Hoje temos uma questão de concurso envolvendo frações. Presta atenção, ó. Qual o número que é preciso somar aos termos da fração 7, 17 avos para se obter a fração 3 quartos? O que vocês acham? Conseguem resolver sozinhos? Pausem o vídeo, tentem resolver, depois deixem nos comentários a resposta de vocês. Eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Vem comigo! Muita gente está me mandando mensagem, perguntando sobre as inscrições para o meu curso Matemática do Zero para concursos. Preste atenção, a turma de abril fechou dia 10. Então, a próxima turma só em maio. Dia 1º de maio a gente vai abrir as inscrições para essa turma. Se você quiser participar do grupo prioritário de pré-matrícula para garantir a sua vaga, é só clicar aqui. Primeiro link na descrição, você vai lá no meu site, tem um botãozinho para entrar nesse grupo, beleza? Tem compromisso? Entra no grupo lá e espera a turma abrir para você garantir sua vaga, valeu? Bom, chega de papo, vamos para a questão. Qual o número que é preciso somar aos termos dessa fração para se obter essa fração aqui, 3 quartos? Então, vamos lá. Eu tenho essa fração, 7 e 17 avos, ó. 7 e 17 avos. Qual o número que eu tenho que somar aos termos dessa fração, aos termos da fração? É o numerador e o denominador. Então, qual o número? Eu não sei, vou representar esse número por x. Então, se eu somar aqui, ó, 7 mais um certo número e 17 mais um certo número, eu vou obter essa fração aqui, ó, 3 quartos. Qual o número é esse? Eu preciso somar aos termos dessa fração. Bom, temos aqui uma proporção, né? Vamos usar a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso, professor? Nada mais é que multiplicar cruzado, né? Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 4 vai multiplicar tudo isso aqui, ó, 4 vezes 7 mais x. Isso é igual, o 3 vai multiplicar tudo isso aqui. 3 vezes 17 mais x. Como o 4 está multiplicando todo mundo que está dentro dos parênteses, vamos usar a propriedade distributiva. 4 vezes 7, 28. 4 vezes mais x mais 4x. Isso é igual, da mesma forma aqui, ó, o 3 multiplica todo mundo que está dentro dos parênteses. 3 vezes 17, 51. 51 mais 3 vezes x, 3x. Tudo que tem letra, eu vou deixar no primeiro membro da igualdade. Tudo que tem número, eu vou jogar para o outro lado. Então, 4x continua desse lado. Mais 3x passa para esse lado aqui, ó, subtraindo, menos 3x. Isso é igual, 51. 28 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, menos 28. 4x menos 3x. Tenho 4x, tiro 3x, fico com 1x. Então, 1x igual, 51 menos 28 é igual a 23. Ou seja, o número que a gente tem que somar aos termos dessa fração para se obter a fração 3 quartos, é x igual a 23. Ou seja, o número é 23. Resposta correta aqui, ó, letra E. Assim, professor, o número é 23. Vamos tirar a prova real? Se eu pegar aqui, ó, 7 mais 23 sobre 17. Vou somar 23 ao 17. Será que a gente vai encontrar essa fração 3 quartos? Aqui, ó. 7 mais 23 é igual a 30. 17 mais 23 é igual a 40. 30 sobre 40. Podemos simplificar essa fração por 10, né? Cortando esse zero com esse. A mesma coisa de estar dividindo por 10, simplificando o de cima e o de baixo por 10. Então, sobrou o que aqui, ó? Sobrou a fração 3 quartos. Vamos tirar da prova real aí, beleza? Se quiserem tirar um print, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, você não se inscreveu por quê? Está perdendo tempo, hein? Tem muitas aulas legais aqui que vai te ajudar na hora da prova. Não esqueça de compartilhar com, no mínimo, aí dois amigos de vocês para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.